Olá pessoas extraordinárias, tudo bom com você? Pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe Airoso e seja bem-vindo a mais um vídeo! Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês, apresentar uma proteína muito, mas muito barata e muito boa que vai ajudar muito na sua dieta, na sua alimentação dia a dia Ah, e uma proteína que se você não puder comer carne ela vai te ajudar muito, mas muito mesmo Bom, Felipe, que proteína é essa? Bom, pra quem é vegano, pra quem é vegetariano provavelmente já conhece, já faz uso Não conhecia essa proteína, conheci há pouco tempo Então, como eu conheci e achei muito boa eu vou aqui apresentar pra vocês, tá? Ah, Felipe, que proteína é essa? Gente, é a proteína da soja Proteína da soja, gente Pô, eu vou mostrar pra vocês Olha só, eu botei a linha nesse potinho aqui Olha só o tanto, cara Eu paguei muito barato Pra vocês terem noção, eu já usei uma semana já usei bastante dela, tá? Esse potão cheio aqui E eu paguei a 11 reais apenas 11 reais Tá mais barato que o ovo, gente Mais barato que o ovo, tá? Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Tá? Isso aqui é a proteína da soja Ela vem tipo uma ração, cara Confesso pra vocês, tá? O cheiro é igual o cheiro de ração de cachorro Eu já vou ser bem sincero com vocês O cheiro é muito parecido com ração de cachorro, tá? Mas ela vem assim Ela vem desidratada, tá? Você tem que hidratar ela Bom, Felipe, mas por que essa proteína é tão boa? Bom, ela tem A quantidade proteica dela E qualidade de proteína Ela é muito similar à proteína da carne Se eu não me engano A qualidade de proteína Da proteína da soja Ela é 78% mais ou menos E a da carne Carne vermelha É na qualidade de síntese de proteína É 82%, assim Não sei Eu acho que é isso, tá? Me corrigem se eu estiver errado A qualidade dessa proteína Ela é muito boa Assim Não posso dizer que ela vai substituir a carne Por quê? Porque nenhum alimento é substituível, tá? Cada alimento tem a sua qualidade Cada alimento tem a sua síntese Então não dá pra gente ficar falando assim Ah, isso vai substituir tal coisa Que não vai Mas se você quer bater proteína Na sua alimentação Se tá precisando bater proteína Tá precisando de mais proteína A proteína da soja Ela vai complementar E vai te ajudar muito, tá? E assim Ela é muito barata Ela tá mais barata que o ovo, tá? Porque o ovo hoje Meu, uma cartela com 30 óvulos No mercado tá quase 20 reais E um pacotinho desse aqui, ó Se eu não me engano Vem 500 gramas De proteína da soja Eu paguei 11 reais no mercado E assim Você vai usar muito pouco Você vai usar Uma porção de 50 gramas Por quê? Ela vem Como ela vem desidratada Você precisa hidratar ela Então eu vou te ensinar Como hidratar Eu vou te ensinar Pra você fazer Como você vai preparar ela Mas você precisa hidratar ela Então ela aumenta de tamanho Então ela já vai ser suficiente Pra sua refeição Eu vi nas especificações dali 100 gramas Ela tem equivalente A 81 gramas de proteína, tá? Então ela é muito rica Em proteína Mas a gente vai usar Apenas 50 gramas de refeição Se você quiser usar 100 gramas Pode usar Mas eu acho que Pra mim Eu acho muito Pra comer na hora Acaba estufando Então eu vou preparar aqui Eu vou ensinar o passo a passo Pra vocês Cara, essa proteína é muito facinho Olha que assim Tem que ser bem preparadinha Bem temperadinha Pra comer E pra ficar gostosa Porque ela tem um cheiro De ração de cachorro Confesso pra vocês Mas vale a pena, tá? Vale muito a pena Vamos lá Eu vou mostrar os ingredientes Que eu vou usar Pra poder temperar ela Bom, gente Pra você preparar A proteína da soja É muito simples Você vai precisar de uma xícara Mais ou menos dessa aqui Eu acredito que você tem Na sua casa, né? Acho que todo mundo Tem uma xícara dessa em casa E você vai pegar Usar a metade dela De proteína, tá? Apenas a metade Que vai ser o suficiente Pra 50 gramas Eu tenho balança aqui Mas Se você não tem balança Na sua casa Usa essa medida aqui Olha só É isso aqui, cara É bem pouquinho, tá? Isso aqui vai render Uma baita De uma refeição pra você Você joga ela no potinho, tá? No potinho Porque você vai ter que deixar Ela hidratando por 5 minutos Agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar Essa mesma quantidade Que a gente colocou De proteína A gente vai colocar De água, tá? Então eu vou botar Duas dessas de água Eu já vou colocar aqui E já mostro pra vocês Ó Coloquei aqui agora Duas de água É que eu tô filmando sozinho E tô sentindo em pé, gente Eu vou colocar duas Dessa aqui de água, tá? Aqui dentro Eu vou colocar aqui Ó E agora eu vou botar Mais uma dessa de água, tá? Aí agora sim É minha segunda de água Ó Coloquei aqui Ah, parece que é muito Não Olha só Essa porção aqui Você vai deixar Por 5 minutos hidratando, tá? Deixa hidratando ela por 5 minutos Deixa ela aqui paradinha Se você quiser colocar Uma tampinha em cima Pode tampar Não tem problema Mas ela precisa ficar aqui Por 5 minutos Pra ela hidratar Como ela vem desidratada Ela precisa Chupa Vai achupar Sugar água ali Pra poder crescer E ela vai render Uma baita porção Eu acho que eu coloquei muito Mas leva por medida Pode usar uma metade Dessa xícara aqui Que já vai ser o suficiente Já vai ser uma baita porção E quando ela terminar de hidratar Quando ela ficar prontinha Eu volto aqui E ensino vocês A temperar Beleza? Então 5 minutos Já se passaram Né? Um pouquinho mais E olha só Como ficou Não falei pra vocês Que ela ia Crescer bastante E se hidratar Olha só Como ficou grande E agora o que a gente vai fazer A gente vai escoar Toda essa água ali E vai temperar Beleza? Eu vou escoar Como eu estou fazendo Tudo com uma mão só E estou sem tripé Eu vou escoar E na hora de mostrar Os ingredientes Que eu uso Pra temperar Eu mostro pra vocês Beleza? Olha só gente Já escoei a água Olha só como ela ficou Olha só Ela ficou bem grande Bem grande mesmo Rendeu bastante E tudo que a gente vai usar Pra temperar ela Que eu gosto Como ela tem um gosto Um pouco mais forte Eu vou usar cebola Não vou usar uma cebola inteira Vou usar só um pedacinho Tá? Um limão E alho Gosto muito Muito de alho E também a gente vai usar É... Erbas Gente eu vou usar Timituri E cebola Cebola, alho E salsa Desidratada Aquela em folhinhas Assim Deixa eu ver Ó Cebola, alho E salsa Desidratada E sal Sal sem Sem frescura Você usa o tanto que você quiser É mais a gosto Então ó Não passe de margem Isso aqui tudo vai estar Cortado Aê Agora sim Mágicas da edição Beleza Vamos lá Já cortei a cebola Tá? Deixei um pouquinho maiorzinho Porque eu não dou bola de Itagrade Alho também O alho não piquei muito bem Porque eu gosto dele mais Mais crocantezinho Maior, né? E o limão cortadinho Beleza Agora você vai pegar o limão Né? Você vai pegar o limão E vai jogar aqui dentro Tá? Você vai espremer os dois limões aqui dentro Aqui dentro Fazer isso com uma mão só É complicado Né? Pegar outro aqui Gente Isso aqui é uma receita simples Eu tô gravando de uma forma simples Pra vocês entenderem, tá? Até caiu aqui Foi mal Tá lavadinho Só espremer bem Espremer bem esse aqui Aí fechou Aí você pega um garfinho Mistura bem Isso aqui Deixa bem misturadinho E depois a gente vai pro fogão, tá? Porque o resto do temperamento A gente vai colocar tudo no fogão Beleza? Beleza, galera Agora sim, ó Agora a gente vai pra panela Você vai precisar de uma frigideira Eu tô usando manteiga Se você não tiver manteiga Você pode usar óleo de coco Mas eu não recomendo muito usar óleo de cozinha Óleo de soja Até se ela ficar muito gorduroso Eu uso a manteiga porque ela é uma gordura um pouquinho melhor Eu prefiro, né? Mas se você quiser usar óleo, pode usar Aí bota pouquinho Aí ó, peguei a manteiguinha Joguei ali dentro, né? Vai deixar ela derreter bem primeiro E depois que ela estiver mais derretidinha A gente vai jogar aqui O nosso cebola E o nosso alho Pra dar uma douradinha aqui primeiro, tá? Pra tirar bem o gosto forte Deixar ela dourar um pouquinho Vamos esperar aqui Depois nós jogamos ali dentro Aí depois que você jogou A sua cebola e seu alho Aí você pega uma espátula E mexe, né? Vou dar uma refogadinha Nessa cebola Pra dar uma espetadinha, né? Ó, vai mexer Até ficar top Ah, aconselho pra vocês, tá? Coloquem em fogo médio Se for fogo alto vai queimar, beleza? Então eu vou dar uma refogadinha assim, né? Que eu vou colocar A proteína Eu mostro pra vocês Aí, agora tá na hora de nós jogar A nossa proteína Aí Vou jogar aqui dentro Bate tudo aqui bem Fechou A gente vai pegar a nossa espátula Gente, não repara É muito simples Eu tô fazendo sozinho, tá? E a gente vai começar a mexer Tá? Começar a mexer aqui Agora a gente vai colocar o sal E vai colocar os outros temperos, beleza? Deixa eu colocar aqui Vamos jogar uma pitadinha de sal Não muito Eu não gosto de muito sal Vou botar só um pouquinho Fechou Não gosto de muito sal Dá uma mexidinha Dá uma mexidinha nele aqui Agora vamos jogar o chimichurri E a cebola Esse eu vou precisar usar as duas mãos Então Prontinho O chimichurri jogado Cebolinha e salsa Também jogadinha Agora é só mexer Ah, Felipe E agora Como é que eu sei quando tá pronto? Gente, quando essa aguinha do limão Né? Ela estiver bem sequinha E a proteína já estiver bem douradinha Bem fritinha assim Vai ser o ponto certo, tá? Então eu vou fazer aqui com as duas mãos Prestar atenção Que fazer tudo com a mão só É complicado Então eu vou fazendo aqui Olha só como vai ficando bonito Isso aqui vai ficar um gosto bom, tá gente? Vai ficar top Olha só Vou fazer aqui E quando eu estiver pronta mesmo agora Eu mostro o resultado final pra vocês Beleza? Gente, ficou pronta Olha só que coisa mais linda Parece até uma carne moída, cara Olha só Olha só que coisa mais linda Olha isso Caraca, velho Olha só Linda, né? Gente, ficou pronta Olha só Essa aqui é a nossa proteína da soja Olha só que coisa mais linda, cara Olha isso É isso aí, cara Ficou pronta Bem facinho de fazer Ela fica douradinha assim Quer dizer que tá pronto, tá? Você pode comer ela com arroz Com macarrão integral Eu acabei de descongelar Eu tinha uma remitinha de macarrão integral Acabei de descongelar E vou comer com macarrão integral Ela é bem facinho de fazer, tá? Eu peço desculpa pela forma simples Como eu gravei o procedimento Passo a passo Mas é como eu pude gravar agora Eu tô sempre em pé Tô sozinho Esse aqui eu tô fazendo Tô gravando o meu almoço, tá? Que eu vou comer isso agora Vou fazer esse vídeo mesmo Pra ajudar vocês Que às vezes não sabem o que comer Pra completar a proteína da dieta Às vezes Pô, o ovo tá caro, hein? A proteína da soja tá barato Então é uma opção a mais pra vocês Quis passar um pouco do que eu aprendi Fazendo as minhas dietas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? Agora eu vou agora comer Que eu tô morrendo da fome Porque esse é o meu almoço E lembrando, né, gente? Um recado bem importante pra vocês Seguem os meus patrocinadores Aqui na rede social, tá? Aqui na descrição do vídeo Cadê minha expressão corporal? O professor Nólico Lopes E o Bai Felazzo Que estão ajudando muita gente A crescer aqui no canal Como a minha vida de atleta também Estou me patrocinando Então eu peço muito pra vocês Vai lá no Instagram deles Segue eles Agradecerem por mim, beleza? Agora eu vou comer Que eu tô morrendo da fome Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um forte abraço Ó, a comida tá me chamando Forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Tchau